A FIA confundiu todo mundo no GP do Japão, que precisou ser paralisado e depois de mais de duas horas foi reiniciado. No final foram percorridas apenas 28 voltas, das 53 que eram previstas. Após a bandeira quadriculada, ninguém sabia qual seria a interpretação da FIA sobre os pontos que cada piloto receberia, nem mesmo as equipes. E Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, uma das mais interessadas em saber dos pontos, já que poderiam dar o título para Verstappen, afirmou que no conhecimento que eles tinham, Verstappen não seria campeão. Olha só o que ele diz. Acho que foi um erro, um erro que não foi corrigido após os problemas em Spa no ano passado, que os regulamentos obviamente não foram revisados. Tínhamos a forte impressão de que apenas com 75% da corrida, todos os pontos seriam marcados. Então sentimos que ficaríamos um ponto a menos. Mas no final a manobra de Checo com Charles rendeu ao Max o campeonato. Então você viu a surpresa dele e a surpresa do time. E foi uma surpresa maravilhosa. Mas e aí pessoal, acha que a FIA errou nos cálculos dos pontos?